H-A-M-A Que palavra fica? Mas é notícia Você se lembra desse rapaz? Você se lembra desse jovem? Nós temos imagens aí Esse daí é o Gago Vamos ver um pouquinho Do que Gago fazia aqui em Salvador H-A-M-A Que palavra fica? Mas é notícia É notícia Gago passou por um período de depressão Tava na zona rural de Varzedo Interior da Bahia E foi resgatado por Lucas Bulcão Tá dando esse suporte Tá dando esse apoio A esse menino aqui E aí Gago? Pô cara Tô aqui na sua casa Primeiro obrigado por me receber Tá de boa Ai gente aqui não tem porta Não tem teto O Gago dorme aqui nesse cômodo aqui Que não tem telha Não tem nada E aí Gago Como é que você tá? Tô bem Conta pra gente aí É assim Depois que o Gago me ligou Depois que meu padre morreu Sabe quem é o final do Bruno? Final do Bruno? É Aí depois ele morreu Todo mundo se afastou Aí Me deixou de mão Vocês tem o que comer Hoje? Rapaz Só tem dois arrores pra amanhã Só tem dois arrores É Se você quiser ver Amostra dele Cadê? Olha o copo Olha lá É isso aí gente Ele andava com diversos influenciadores né Lucas? Sim, diversos Pra cima e pra baixo Gravando vídeo Né? Se divertindo Fazendo Muita gente dar risada De repente ele passou por um período Foi esquecido por essa turma Ficou um tempo aí No interior do estado E agora Você o encontrou Pra tirar Através de um vídeo Pra tirar do fundo do poço Eu conheci Gago há 5 anos atrás Tá? Ele tinha 13 pra 14 anos Ele gravava aqui em Salvador E Naquela época Eu fazia parceria com alguns influenciadores E quando eu o vi Eu vi um vídeo no Instagram dele Ele pedindo cimento E que eu vi a situação da casa Aquilo mexeu comigo cara Eu acho que Se o ser humano não consegue se comover com aquilo É porque ele não tem Deus na vida dele Isso se chama empatia Então após você ver essas imagens Você resolveu buscá-lo Com certeza Na verdade Marcelo Eu não fiz mais do que minha obrigação Como homem Como cristão Porque a situação dele E da família dele Não é uma situação de pobreza É uma situação de miséria extrema É abaixo da pobreza O pai Teve um acidente vascular cardíaco Com AVC Tem esclerose Esclerose múltipla O pai dele dorme no meio da chuva Nesse exato momento Tá chovendo Na região dele A mãe dele acabou de me mandar um vídeo Molha tudo A casa não tem porta Não tem janela É uma situação lastimável Lucas E por que que Gago foi esquecido Pelos Vamos dizer assim Amigos Não sei se eu vou chamar essas pessoas de amigos Por que que esqueceram Gago? Na verdade Marcelo Eu vou dizer um negócio pra você É Infelizmente Não é os amigos cara Eu digo que O ser humano Ele tem esfriado o teu coração Tem esfriado o coração As pessoas estão rasas Se passa alguém aqui Com um acidente As pessoas preferem gravar Do que dão socorro Infelizmente Esse menino Ele só foi visto Porque ele deu um grito de socorro Pelo Instagram E eu vi Porque eu não imaginava Que a situação dele tava assim Eu acredito que as pessoas agora O vendo por aqui Devem chamá-lo Pra ele realizar o sonho De gravar novamente E conseguir dar o básico Pra família Que é uma alimentação E um teto Marcelo É só isso que eu preciso Pra esse garoto Gago Você gravava com Diversos influenciadores Que estão hoje aí Né Ganhando dinheiro Na mídia Por que essas pessoas Te esqueceram Gago Gago Meu padre morreu Eu fui embora Pra interior Aí ninguém Mandava mais mensagens Você sabe Você foi pro interior Pra ficar um pouco Com a família E consequentemente Te esqueceram Foi Me esqueceram lá Ninguém mandou mais mensagens Vem pra cá Vem Vem Tomar Guaraná Vem pra cá Pra gravar Ninguém Mas Ninguém mandou mais mensagens Você sente falta? Sinto falta Eu quero dar uma Vida pra minha coroa Você ganhava dinheiro Naquela época? Só com as parcerias Só com as parcerias? De roupa Camisa Shores Sapatos Como é que você tem a falar Gago Você que é um menino aí Do bem Pra esses seus aí Colegas Não vou chamar de amigos São colegas Eu quero E manda uma mensagem Voltando Pra me gravar Com eles Eu quero Eu quero voltar A gravar A moi carinho A voltar Quero construir A minha casa A minha casa não A casa da coroa Lucas É um menino puro Não é inocente Na verdade Gago Gente Ele é analfabeto Ele não teve estudo Infelizmente Marcelo Não é somente A realidade De Gago É a realidade Da Bahia Como um todo A Bahia Como um todo Precisa de investimento Na educação Precisa de investimento Na infraestrutura Se no interior Se no interior da Bahia Se ele tivesse Uma estrutura De esporte De educação A gente não precisaria Estar passando por isso Se o governo Olhasse pra camada Mais pobre da população Trouxesse benefício Como é que o pai dele Com AVC Não tem um benefício Como é que a mãe Naquele estado Ganha 180 reais Por mês Marcelo Me diga Como Naquela época Ele estava ajudando a família Ajudava com pouco A mãe morava aqui Ainda em Salvador No apartamento Da minha casa Minha vida Mas eu acredito Que não era dela Ali nas Bromélias No Cia Então assim A questão dele É lastimável Se cada um Fizer um pouco Um mínimo Eu tenho certeza absoluta Que você vai mudar Não somente a história dele Mas a história De outros meninos Porque o Gago Tem 18 anos Com a cabeça de 12 anos O Gago Mande um recado aí Para as pessoas Que você gravava Cristian Bell Dum Mais quem? Eu quero voltar a gravar Só isso Quem são os outros Que você gravava? Dum Cristian Bell Losito Frank Todo mundo Me gravava Você quer voltar a gravar? É para dar Meu sonho Eu quero voltar a gravar Por favor Volte Por favor Mande mensagem Eu quero voltar a gravar Todo mundo Eles me gravavam Antigamente Eu quero voltar Eu quero voltar a gravar 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 Eu quero voltar a gravar